A gente vai conversar com o vereador José Elias de Moraes, o Zé das Betas. O que motivou o senhor a ingressar na carreira política? Daniela, eu já vim fazendo um trabalho, há vários anos, um trabalho social. Vereador, sobre os seus projetos sociais, o senhor desenvolve um trabalho há bastante tempo com a casinha do Papai Noel. Temos novidades? Existem projetos paralelos que o senhor também gostaria de realizar, inclusive a história do trenzinho, do Cristo. Avançou alguma coisa? Em que pé está essa situação? Daniela, você sabe que nós temos esse projeto da casinha do Papai Noel há mais de 10 anos, fez 11 anos esse ano que passou. Nós temos vários projetos lá, temos o curso de cabeleireiro, que esse ano foi mais de 25, no total dos 4 anos foi mais de 100. Profissional que está, tem uns que já tem até seu salão montado, então isso para a associação do Papai Noel é um orgulho muito grande. É aquilo que eu disse, o vereador tem que fazer, não ficar limitado só na câmara, no espaço, porque ali você tem regras e agora você saindo fora não tem regras. Você faz aquilo que você acha que é bom para a população. Além desse curso de cabeleireiro, tem um curso de manicure, que formou mais ideias profissionais esse ano. Tem um curso de pintura, que é um curso também profissionalizante também, já tem alguns profissionais, algumas pessoas que se formaram na casinha que já pode estar, está hábito a dar aula também. Então tem mais de 40 pessoas lá que esse ano que passou. Tem um curso de violão integrado que a gente descobre aí talento, nosso povo de Olímpia é cheio de talentos. Falta só ter o apoio, ter esse incentivo que nós estamos dando lá, que é a Tatiana que dá essa aula. Nós fizemos duas apresentações nesse final de ano, no evento que foi para a Vida da Prefeitura Municipal. Então você vê que já tem um fruto, eu acho que nós já temos condições aí de estar formando um coral ano que vem com esses alunos. E está formando um sonho desse Papai Noel, que é a turminha do Papai Noel. Nós temos esses logos já há mais de 20 anos. O que seria a turminha do Papai Noel? É uma equipe de jovens, além de ser bom para eles, que faz parte dos projetos nossos. Está ajudando outros jovens, está ajudando a comunidade. É um projeto muito importante que é a turminha do Papai Noel. Mais ou menos uns 20 jovens que vai estar participando, que vai estar formando, vai estar ajudando também a entidade. Ajudando nos projetos, além de fazer parte desse projeto, que é a Tecrada e Violão. Então nós vamos estar montando esse projeto esse ano. E além disso, Daniel, é todo um projeto religioso que nós fazemos na casinha do Papai Noel. Nós temos aí vários terços, as comemorações do Dia das Mães, festas juninas, nós fazemos o terço. E as missas, nós temos quatro missas que ocorrem durante o ano. Que é a Coração de Nossa Senhora Aparecida. Depois nós temos o início, que é o início das aulas, que é a missa de abertura das aulas. Depois, essa missa Coração de Nossa Senhora Aparecida. Depois nós temos o dia 12, nesse mês de outubro, que é a missa de Nossa Senhora Aparecida também. Comemoração do Dia de Nossa Senhora Aparecida. E no final do ano, o fechamento de todo um trabalho, de todo um sucesso que com certeza ocorre durante o ano. Então nós temos aí que agradecer muito a Deus. E esse ano, agradecer o prefeito pelo apoio que deu para nós, que deu condições para que nós pudéssemos estar terminando os nossos cursos. Porque nós tínhamos uma verba que chegava só até setembro, a gente tinha mais três meses. E através do prefeito, ele mandou colocar o restante para terminar o ano. Então a gente fica muito grato a isso daí, porque sem isso daí não tinha como terminar. A casinha do Papai Noel no Estado de São Paulo é a única, ou talvez no Brasil é a única casinha com esse objetivo. Não só de fazer a chegada do Papai Noel, mas sim os cursos. Então eu acho que a população tinha que valorizar um pouco mais, tinha que participar, levar seus filhos. Eu acho que é uma forma de você fazer o seu filho e ele não virar adulto antes da hora.